Me leva que eu vou, sonho meu Atrás da verde e rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou, sonho meu Atrás da verde e rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou, sonho meu Atrás da verde e rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou, sonho meu Atrás da verde e rosa Só não vai quem já morreu Bahia, luz, me morreu pra o ar Vixe-se no meu corpo Salve todos os oristais Quem me mandou, estrelas de lá Foi São Salvador, a noite brilha Mãe guerra Jogando flores pelo mar Cienta, tropa, musa, camaria Opa, bernambu, cansa Opa, bernambu, cansa O mar e o palco cansa Capoeira, capoeira, capoeira Carica, amigilou Com a proficália no olhar Doces bárbaros Ensinam a brisa bailar A merdice de uma voz Uma canção No dia do dia Verganismo de coração No dia do dia Amor, alegria, alegria Na flor, na festa No interior Seu nome é gal A praus A praus se rodeia É carnaval Eu vi o que já dei E ela cantou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai quem já morreu E ela cantou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai quem já morreu Maria é muito Maria é muito No ar Existindo de um O Daí vai quem já morreu Salve em todos os chás Quem me mandou Estrela de lá Foi só o palco Na noite inteira Vamos lá Vamos lá, quem já morreu 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 Jogando por esquerda Se ele não é como a moça Que é a Maria Opa 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 A turma preta do interior, seu nome é tal, aplaude, alcance, amei É carnaval, é rio de janeiro, meu amor, sonho meu A traga dele importa, só não vai quem já morreu A traga dele importa, só não vai quem já morreu Aí é luz de floresta no ar E se siga o tempo novo, sabe que eu não vou estar Cuidado que a banqueira vem aí